Olá pessoal, acordamos hoje bem cedinho, estou aqui preparando o café da manhã, tá? E aproveitando que esse é o mês de aniversário de casamento, meu e da bispa. Entre namoro e casamento são 43 anos, mas só casamento, 39 nós estamos fazendo, mas já vai me corrigindo, menor ou 40 anos, aí estou preparando o café da manhã aqui, que café da manhã é esse? Você está com um pão, está ralando um pão, é? Ralando um pão para fazer tipo farinha de rosca, só que esse pão não está muito torrado, os primeiros estão aqui, traz aí filho, por favor. Os primeiros estão aqui, mais ou menos, Tem alguns ralados aqui, então você rala o pão, você pega um quilo de carne moída, pega a parte mais fina aqui do pão, um quilo de carne moída, deixa eu mostrar para você aqui, aqui eu tenho um quilo de carne moída, isso aqui é a cebola que a Neuza ralou para mim, mostra a Neuza ali para o pessoal saber quem é, olha a Neuza, é uma famosa, muita gente, a Neuza está com a gente há muitos anos já, a Neuza é lá do nosso Nordeste querido, acho que são mais de 15 anos agora, já, e eu vou só desaguar um pouquinho aqui, porque a carne moída deixou soltar aqui a água, não pode sair a, 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 a chema do ovo, aí você põe um quilo de carne moída, dependendo da quantidade de pessoas, dois ovos, quebra os ovos aqui, rala a cebola para ela se humir depois na carne, e, e você põe um sazão, ou tempero que você quiser, sazão para a carne, é claro, e aí você põe e amassa, com uma farinha de rosto, com o pão, vou colocar aqui agora, olha aqui, uma farinha de rosca, essa aqui é uma pimenta malagueta, lá do meu sítio, minha chácara, curtida, botei um pouquinho de pimenta do Renan, e aqui está o queijo, o queijinho cortado, aquele palmitinho, pode ser a mussarela, a mussarela é melhor, e, aí amassa bem, e prepara a massa, e aí você faz, é, o bolinho dela, né, e, você tem que ter cuidado com a consistência também, tá, aí depois, se estiver bem amassado, é claro, a mão foi devidamente higienizada, né, como a cebola é ralada, tem até o sumo dela, o caldinho dela, então a carne vai ficar muito saborosa, um pouquinho de alho, coloquei, aqui, é, dentro da carne, bolinho, você vai, colocar, é, o queijo, e aí frita, e o queijo vai derreter levemente dentro da carne, tá feito, sabe o que? Prato italiano, polpetone, não tem muito segredo, tá, aliás, eu vou pedir para as minhas auxiliares aqui, um pouquinho da salsinha, e da cebolinha que está ali dentro, cortada já, tá, para dar mais um toque aqui, vamos caprichar aqui, fazer uma coisa bem bacana, isso aqui é salsinha, cheiro verde, ó, cheiro verde, eita, esse café da manhã vai ficar bom, vai, a bispa nem sabe o que estou fazendo, tem um tempo que eu não faço, está descansando então, nem sabe, daqui a pouco eu vou ir na cama para ela, isso aqui, é, então, esse é o polpetone, tá, é um prato, famoso, na Itália, só que eu não sei se, se bate no brasileiro, aí eu vou dar, como é televisão, né, é, é, é difícil, né, e o canal aqui, não dá para ocupar muito tempo, o povo não gosta de vídeo muito longo, eu já vou, dar uma pausa aqui, daqui a pouco eu volto já, com o bolinho pronto, né, o polpetone pronto, para fritar, e depois da fritura, tá bom? Deus abençoe, por enquanto, daqui a pouco a gente vai, voltar com vocês aí, agora, devidamente, é, amassada, né, a massa foi preparada, a massa do polpetone, um quilo de carne moída, dois ovos, né, clara, gema, completa, e mais ou menos, uns 100 gramas, 150 gramas, de pão ralado, tá, ralo pão, é pão velho, claro, não se joga nada fora, não, pão velho, e, salsinha, cebolinha, e a cebola, ela é ralada, por quê? Porque ela desaparece, aqui na carne, só deixa o sabor, né, aqui tá o queijinho cortado, eu cortei, bem pequenininho, agora a porçãozinha, dá uma olhada aqui, tem um bolinho pronto, olha o tamanho aqui, fazer menor dessa vez, ó, até porque tem muita boca também, para render, entendeu? Pode botar um ou dois, ó, vou botar um, aí vira, ó, aí a habilidade, aqui ó, aqui ó, daqui a pouco eu mostro para você, para não ficar muito longo, aqui ó, não demora muito, pronto, ó, entrei já aqui, daqui a pouco eu mostro para você, e o óleo já está aquecendo aqui, mas para não grudar na panela, vamos usar essa peneirinha aqui, ó, enche a peneirinha, mergulha lá, tá feito, tá? Daqui a pouco eu mostro para você, pronto, você vai querer experimentar ou não? Inscreva-se no canal aí, vai deixando o seu like, deixa o seu like, inscreva-se, multiplica o canal, tá bom? Tem culinária também aqui, Deus abençoe você, em nome de Jesus, pessoal, é, para fritar melhor, bem pequenininho, eu estou fazendo assim, de 10 em 10, ó, primeiro, primeiro, por 2, 4, 6, 8, mas agora, olha aqui a peneirinha, né, eu vou botar 10, tá bom? Aí coloca com jeitinho aqui, vai ficar bem redondinho, não amassar, não ficar muito feio, você sabe que os olhos também comem, né? Agora, amassa os primeiros já, talvez tenha ficado um pouquinho, puxado para a cor do, do, do Valdemiro, é bem moreno, mas é assim que a Bíblia gosta, entendeu? Senão não tinha casado comigo, não é verdade? Então, olha aqui, tem 10 aqui, de 10 em 10 adianta, mas olha que legal, você mergulha, deixa um pouco, né, deixa eu ver como é que está aqui o fogo, tá alto, filho? Tá baixo. Baixo? Agora melhorou, por favor. vou até experimentar um aqui já, olha o queijinho aparecendo aqui, olha. Tá bom, hein? Rapaz! Muito bom. Todo mundo vai comer. Tem muito feio. Daqui a pouco eu mostro para você, tá? Bom, aqui nós temos ele, antes de fritar, e aqui já pronto. Você pode deixar mais passado ou ponto, tá? Tá muito gostoso. É o polpo etônico. Finalizando o vídeo, você tem aí a receita, e se você quiser multiplicar esse canal, ajuda aí, é um canal que leva a bênção de Deus, a palavra de Deus. porque muitas vezes quando aparece esse doido aí, uma culinária, tá bom? Beijo no coração, amo vocês, fica com Deus. que e aí